Até agora, as pragas haviam sido direcionadas contra os próprios egípcios, em vez de sobre as suas propriedades. Mas a partir de agora, suas propriedades seriam muito afetadas. Deus queria impressionar mais ainda o duro coração do faraó. As doenças epidêmicas do gado não eram raras no Egito e, por vezes, ceifaram vários animais. Porém, o caráter miraculoso desta praga está no seu anúncio prévio, no surgimento no dia determinado, na severidade e no fato de os animais dos hebreus não terem sido afetados. Depois, o relato fala de tumores, talvez um abscesso ou uma úlcera que estourava formando bolhas. A natureza exata desta doença não é clara aqui no relato bíblico. Alguns imaginam que se trata dos furúnculos do Nilo que acometiam os egípcios no fim da cheia anual, causando uma coceira quase insuportável. Uma vez que isso é comum no Egito, dificilmente seria considerado sobrenatural, a menos que fosse com severidade sem precedentes. Alguns comentaristas bíblicos supõem que a praga tenha sido varíola ou uma doença de pele semelhante à lepra. Seguindo o relato, posteriormente veio uma terrível chuva de pedras. A chuva, e principalmente a chuva de pedras, são eventos raros no Egito. Na região do Cairo, não cai mais do que 60 milímetros de chuva por ano e no sul do Cairo raramente chove. Algumas vezes passam-se anos sem que caia uma gota sequer. Portanto, é compreensível que uma tempestade, como a que está descrita em Êxodo capítulo 9, fosse algo tão extraordinário e considerado um ato de juízo divino. No verso 19, Deus diz assim, Agora, querido amigo e amiga, o triste em tudo isto é que o faraó voltou a pecar, como diz o verso 34. Isso mostra que, para algumas pessoas, o medo não leva ao arrependimento sincero. Por isso, Deus não quer um arrependimento nascido do temor, do medo. Ele quer um arrependimento nascido da compreensão pessoal do erro. Sabe por quê? Porque o nosso caráter só é transformado quando, no silêncio, ouvimos pessoalmente a voz divina. Isso nos leva ao arrependimento e à confissão reais, verdadeiros. Você tem algo para confessar a Deus? Faça isso agora. Ele quer perdoar você.